ok pessoal eu tô aqui com samplitude né uma versão aí mais nova e amassi v é diferente né aqui e nós estamos é o que eu quero fazer com isso pessoal não posso disponibilizar isso aqui é porque eu consegui baixar isso mas não tô sabendo se está disponível para a população então é o seguinte é uma versão muito boa e avançada onde vocês poderão estar mudando aqui a a cara dele para outros modelos né tipo assim aquele modelo do 11 é muito bom tem vários modelos aqui pessoal então vocês é só voltar eu quero ensinar vocês como instalar essa versão aqui eu quero dizer a vocês se você estiver interessado nessa versão aqui é eu não vou deixar o link aí na descrição pois eu não tenho autorização para isso pessoal basta dar um joinha aí nas minhas vídeo aula aí vocês poderão até se escrever e enviar um e-mail para conseguir essa versão eu enviarei direto para aqueles que querem né então aqui é a versão muito legal já fiz aqui um teste aqui já gravei e nós vamos ensinar como instalar certo eu vou instalar por cima aqui mesmo pessoal eu já tô mostrando ele instalado eu acabei de instalar agora e vou estar instalando por cima mesmo ok então nós já vamos fechar ele aqui aqui e eu vou estar abrindo aqui a onde ele tá aqui pessoal que eu guardo ele ó e vamos instalar e lá direito do mouse executar como administrador sim ele é simplesinho de instalar tá pessoal e vamos só aguardar um pouco e lá que tá perguntando se eu quero repetir vou colocar assim mesmo e lá que tá perguntando se eu quero repetir vou colocar assim mesmo aqui tem um crack ó aqui tem um crack ó eu esqueci dizer a vocês no início que o crack vai também junto eu já posso até copiar ele aqui pois é só isso pessoal não tem muito segredo para instalar o nosso sample tudo aqui ele já se encontra eu instalei por cima porque vou colar de novo o crack já que eu instalei por cima substituir e vamos estar abrindo bom pessoal bom pessoal o sample tudo ele sempre ele abre com algumas pistas né então se vocês querem abrir com algumas pistas é eu vou tá clicando aqui eu vou abrir com várias pistas bom então é isso aí pessoal eu vou é configurar aqui um pouco a nossa placa y aqui já tá configurado pessoal aqui ó tá em um e dois e aqui dentro tem os canais ó aqui você tem uma seta para mudar para os outros canais aqui tem dois canal dois um e dois três e quatro e assim é um o meu é oito canal com mais dois do microfone que é uma delta né então tá configurado isso aí aqui desse outro lado é bom dar uma olhada aqui ó asio então você se tiver aqui vocês coloca aqui configura e aqui em midi também pessoal aqui pode tá fora ó então geralmente vem fora e o meu já tá configurado por isso já tem instalado a placa né então aqui temos o metrômetro o volume do metrômetro aqui está aqui em midi se tiver fora vocês tudo que tiver fora coloca a delta ou a placa de vocês não fez treco pro aí certo e e o pessoal não tem segredo nenhum essa configuração já vou dar um ok e aqui vocês poderão tá abrindo a primeira pista né pra gravar o seu canal aí bom pessoal esse aqui é consequência do canal aqui ó temos que colocar na posição exata o áudio ó já tá em áudio e vamos ver aqui como é que tá tá em estéreo pessoal tava errado né nesse caso com a mesa todo instante da mesa por isso que a voz mudou mas mudou mas tá correto tá certo pessoal eu vou só lá isso aqui para encerrar pois vocês desejarem aí envia teu e-mail aí para o meu gmail eu enviarei gratuitamente para vocês mas não esqueço de dar um joinha aí no meu canal ou se inscrever e fazer um comentário zinho aí ok 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 Obrigado.